... logo com ela, a poderosa Madonna. Primeiro programa com a entrevista com ela, Madonna, pra vocês, vai bebê! Nasceu 18 de agosto de 1958. Leonina. Quatro irmãs, três irmãos, uma filhinha de um ano. Trabalhou pra caramba, ralou, foi até garçonete. Ela é Madonna Luiz de Coney. Maria da Graça Xuxa. Oi, Madonna. Olá. O que as pessoas podem esperar do seu novo disco? Alguma música excelente. Eu acho que você chamaria de eletrônica. Muitos sonhos de sintetizador, mas também melodias e orquestras. E tem uma música muito boa de dança. E depois algumas músicas mais lentas, mid-tempo. Eu vi que você está estudando cabala, fazendo yoga. Por que você está fazendo isso agora? Bom, eu acho que quando eu estava com a criança, eu comecei a meia, eu comecei a meia de perguntas, como o que eu quero ensinar a minha filha? O que foi importante para mim? Eu me senti que eu queria saber mais, não só sobre religião, mas também sobre diferentes filosofias e diferentes tipos de espiritualidade e coisas assim. Então, eu comecei a ler muito, e estudiando cabala, que é a mística interpretação do O Testamento. Eu estava trabalhando como um maniac por anos e anos e anos, e depois que eu tive minha filha, meu corpo não conseguia fazer isso agora. E eu queria fazer algo que não se sentia certo. Então, todo mundo sempre seguia perguntando que você deveria experimentar yoga, porque isso realmente ajuda a calmer a sua mente. E eu precisava aprender a meditação, então eu comecei a fazer isso. E eu acho que é melhor para mim do que exercício, porque você faz você forte do interior e do interior, e é como exercício para a sua mente e a sua corpo. O que a sua filha trouxe de melhor na sua vida? O que a sua filha trouxe de melhor na sua vida?